É hora de nós falarmos em básicos e a gente sabe que aquela peça básica é imprescindível em qualquer guarda-roupa. Mas uma peça básica tem que ser sempre de qualidade. É por isso que a gente fala em Andê, porque Andê trabalha com os básicos de super qualidade, não é, Ana? É o nosso carro-chefe e a primeira coisa que a gente procura é o melhor tecido, de melhor qualidade. Tanto de tecido, quanto de acabamento, modelagem, não é, Ana? E a Andê vem mais forte ainda esse ano com a questão dos básicos, não é? Isso, a gente vai ter uma dedicação bem maior com os básicos, que tem saído muito. As pessoas estão buscando mais o básico, menos estampa, mais cor neutra, mais peças lisas. E por que é bacana, gente, o básico? Porque ele é a base do nosso guarda-roupa e são peças que acabam combinando entre si e combinam com outras que a gente já tem. Então são peças que se multiplicam no nosso guarda-roupa. E o último lançamento da Andê é esse conjunto que a Ana está. Ana, levanta, vamos ver. Que é essa calça aqui, ó, que eu achei ela bárbara. É a pantalona Carmen. Que ela arrumadinha, como ela veste bem, não é, Ana? Veste muito bem. Essa aqui a gente fez com bolsos, porque o tecido permitiu. Claro, então tá bárbara. E é a pantalona Carmen. Que é aquela nossa, né? É aquela modelagem que eu peço. Aquela que eu peço toda. E a t-shirt, que é bem ajustadinha ao corpo, que forma um conjunto bárbaro. Mas não é conjunto, não é? São peças vendidas separadas. E a gente montando aquela nossa coleção de Andê em casa, não é? Exato. Esse conjunto vai sair em que cores, Ana? Esse conjunto agora vai vir em muitas cores. A gente tá analisando, assim, já sabemos que o mescla tá em alta. Tá, que é super bacana. A cor coroa também, tá super em alta. É, eu tô fazendo, assim, um baixo assinado pra elas fazerem o marrom. Porque eu acho que o marrom é uma cor também que vai tá muito em alta. O marrom a gente tá pensando na ribanda. Ai, que vai ficar barra, né? Que vai ficar bonito, com vestido manga longa, blusas também manga longa. Mas o que é mais importante a gente salientar pra vocês, gente? A Andê, assim como esse conjunto, tem outros modelos com esse mesmo propósito de conforto. É o arrumado confortável, que é o que a gente busca hoje. Porque uma roupa dessas, como a que a Ana está, poderia tranquilamente colocar um blazer e trabalhar. Exato. Não é, Ana? Esse é o nosso conceito. Uma espinha da confortável da manhã à noite. Esse é o nosso conceito. Não é aquela calça que tem uma carinha de calça de alfaiataria, mas é uma calça em malha, que te dá um ar arrumado, mas confortável e com uma super qualidade. E principalmente com peças que tu pode multiplicar os looks no teu guarda-roupa, né? Isso, exatamente. É isso aí, gente. Não tem problema da gente repetir, né? Não. Mas o look a gente não repete nunca, né, Ana? Porque a gente vai trocando as peças da Andê entre si. Se você quer comprar Andê direto de fábrica, porque o valor, gente, assim, ó, é até absurdo da gente dizer, mas vamos falar quanto, Ana, um conjunto desse. A calça R$149,90 e a blusa R$69,90. Isso aí, gente. Sem atravessador, você pode comprar através do Instagram da Andê, pelo WhatsApp, ou então ir no showroom da Andê, que fica na torre comercial do Lindóia, do Shopping Lindóia. Mas se você não puder, Andê, manda até você.